Em nossas atitudes, imaginem vocês que eu, que eu, corretoramente, em casa, eu vivo a maltratar a minha esposa, a xingá-la, a brigar com ela, a agredir fisicamente, a agredir moralmente, verbalmente. O que vai acontecer? A violência vivida em casa, vivida no lar, o nosso filho vai levar para a rua, para o ambiente, aonde ele vive. Está vendo por que cada um de vocês é responsável pela violência que existe na comunidade de vocês? Porque o erro de vocês faz com que os seus filhos cometam os mesmos erros. A flexibilização na educação dos seus filhos permite que eles se sintam livres a se aventurar no mundo das drogas. Aí eu pergunto, alguém contesta isso que eu estou falando?